Bom dia a todos, estamos aqui na Praça do Ferreirinha, mais um domingo aqui de adoção de animais. Vamos falar aqui com a Alessandra, que é protetora, com a dona Terezinha também, que é protetora. Tudo bom com vocês? Como tá sendo hoje o dia? Tá tendo bons resultados? Olha, por conta do tempo, né, do mau tempo, então nós decidimos resolver no último horário. Então, começamos a montar a feira agora e graças a Deus já foi doado um gatinho, entendeu? E vamos lá, vamos esperar até o final da feira pra ver o que acontece aí, tá? E o que é preciso pras pessoas virem aqui adotar? É a documentação, identidade, CPF, né, o comprovante de residência e preencher uma ficha de cadastro. Também tem que ter um compromisso quando pegar os animazinhos, né? Sim, sim, isso é feito, todo acompanhamento com o nosso grupo aqui de proteção, a gente coloca uma pessoa responsável pra estar entrando em contato, pra estar averiguando como que tá sendo o trato do animalzinho, né, na residência, pra ver se tá tendo uma boa adaptação. E assim a gente vai fazendo, na medida que a gente tá podendo, né, porque também são muitos e muitos e muitos abandonados na rua. Agora a dona Terezinha também, ela é protetora, ela ajuda muitos animazinhos de rua, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus estamos aqui com mais um evento, né, da feira, e na expectativa de todos serem adotados. É isso aí, agora vamos falar com o nosso vereador Ricardinho Netuno, que tá sempre aqui ajudando, né, Ricardinho? Bom dia a todos, parabenizar a TVI por estar sempre cobrindo os eventos. Essa feira tem um propósito muito importante pra gente combater os animais de rua que vêm sofrendo, aumentando muito essa questão aqui em Taipuaçu e na cidade. Então a feirinha é pra poder diminuir esses animais de rua, que eles venham ter um lar, as pessoas às vezes estão procurando um companheiro e é um local apropriado pra isso. A gente vem apoiando a feirinha, mas que seja uma política pública na cidade, que a gente consiga levar pra outras regiões, levar pra Inuã, pra São José, pro centro da cidade, né, que sabemos que isso é um problema de maricá inteiro, não só de Taipuaçu. Então conte com a gente que a gente vai conseguir melhorar e ajudar os animais que estão precisando. Agora vamos falar com a Alessandra aqui, os próximos eventos que terão aqui. Sim, na verdade a gente tava fazendo todo segundo domingo do mês, só que por muita quantidade, né, de abandono, de maus-tratos, essas coisas tudo na rua, a gente decidiu agora, a partir de hoje, estamos decidindo aqui pelo grupo, de fazer um domingo sim, um domingo não. Então a próxima feirinha será realizada aqui de nove a uma da tarde, todos os domingos, dia três. Obrigada e boa sorte aí, tá? Gente, eu queria fazer um apelo a toda a população de maricá, por favor, não abandone seus animais, tá? E se tiverem algum maus-tratos, que denunciem, tá bom? Esse fica o meu apelo pra população de maricá. Obrigada, boa sorte aí. Agora eu vou fazer um apelo aqui pra vocês, que tem uma família que tá desesperada, atrás de um cachorrinho que se chama Manuel. Ele desapareceu, ele fugiu, né, na verdade, no dia 12 de agosto, da rua 34 com 56. E esse cachorrinho é da raça Shih Tzu, e tem uma criança que precisa muito dele, ela é especial e ele faz parte do tratamento dela, entendeu? E a família tá pagando uma recompensa. Então, se vocês tiverem alguma informação, entre em contato pelo telefone 9999-49776 ou pela TV Itaipuassu, 993144124. Obrigado pela compreensão. Aqui Vera Lúcia, da TV Itaipuassu, imagem de Beto Vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho